Música Autoriza o árbitro, mexe na bola o Fluminense, com meio, pela direita, cobrança na pequena área, passou por todo mundo, confusão formada, tira de qualquer maneira o João Teio vai pra área cabecear, aí vem bola viajando pra área do Nenê, Nino de cabeça no centro do gol. Os zagueiros estão na área, partiu pra cobrança, sobe com autoridade Luiz Henrique, olhou na área, levantou pro Luiz Henrique, um toquinho de cabeça pro Wellington Silva, mas que problema pra defesa, levantamento do Chico, bola fechadinha, Muriel encaixa. Os detalhes de Botafogo e Vasco, clássico de amanhã, olha o Kaiser mergulhando pra tocar de cabeça, a bola passou, espaço total pra ele, vem cruzamento na área, atira a defesa, a sobra de Luiz Henrique, teve desvio no Boliviano. Do Nenê, canhota nela, bateu, Jean! Ainda o Wellington, do lado da área, puxou pro fundo, tem cruzamento, a bola passa e vai embora. Lá vem a cobrança do Chico a meia altura, Luiz Henrique sempre pariu, pé direito, levantamento, bola desviada pelo Edson e a bola passa, vai direto pra linha de fundo. Esporteiro concentrando boa parte por aqui, Chico deu um tapinha pra área, Nino! Antes lá em São Paulo, 3x1, Luiz Henrique recebeu na cara do gol, Jean! Primeira tentativa do Calegari, vem de novo, na canhota ele cruzou, mandou pro alto a defesa, vem Jean pra sair, tá sentindo cãibras, Egídio levanta pra área! Gol! João Vitor! Olha ele aí! Foi travado pelo Nathanael, mas a sobra ainda é do Fluminense, Iago bate! Jean! E aí E aí E aí E aí